E a defesa de Jair Bolsonaro? Eu conversei com a defesa de Jair Bolsonaro. Eles me disseram que Mauro Cid não tem nada que possa implicar o ex-presidente. Paulo Costa Bueno é advogado de defesa de Jair e Michele Bolsonaro. Ele me disse que não está preocupado com a delação de Mauro Cid e que nada muda na sua estratégia de defesa. Me deu a seguinte aspa, na nossa perspectiva, Raquel, não há nada nas declarações do tenente-coronel que possam implicar os meus clientes. Afirmou que vem pedindo acesso aos depoimentos colhidos na quinta-feira passada e sustentou que não tem conduta criminosa na eventual venda de presentes ao exterior. No máximo, uma falha administrativa. A gente vem falando para vocês que é isso que a defesa quer alegar juridicamente. E completou, nem isso acredito que haja como implicar o presidente e diz que está aguardando o acesso aos autos. Fontes do STF e também advogados que eu consultei já me disseram que, olha, a defesa não vai ter acesso a essa delação. Isso são processos em separado. Tchau.